Então galera, só para a gente relembrar aqui o que está acontecendo, já foi comentado, já fiz vídeo, já falei, o exército já se posicionou e aqui no Rio de Janeiro, um problema bem grande para os clubes do Rio de Janeiro, que estavam aguardando pelo menos a solução, que a solução viesse por parte da lei municipal, que liberasse o funcionamento dos clubes de tiro, sem questão de restrição de horário e nem de distanciamento mínimo de entidades de ensino. O Eduardo Paes, essa semana, exatamente na quarta-feira, ele vetou o trecho do projeto de lei complementar aqui do município do Rio, onde tratava desse assunto. Ele alegou, sob a justificativa de que isso não é tema do município, isso é tema da União, tendo em vista que é a União que trata de legislação de arma de fogo, tá? Mas a competência de legislar sobre o tema da utilização do solo do município, é do município sim, tá? Ele se furtou, mas a gente já sabia, não era novidade. Por que que eu não tô surpreso, né? Então, assim, eu acho que a ampuleta já foi virada, eu já falei. Os donos de clubes aqui estão esperando muito, em busca de um milagre, que nem naquele filme, esperando que apareça uma solução milagrosa e que o santo milagreiro resolva todos os problemas, ou seja, pra todo mundo, né, com os dias contados, conforme eu falei no vídeo anterior, e esse prazo se encerra dia 21 de dezembro, nesse ano corrente de 2024, tá? É lamentável que isso aconteça. O relator da emenda, o senador Vitor Hugo, falou que vai tentar derrubar o veto, enfim, né? E, inclusive, tá agendado aí, a gente tá programando pra que a gente faça, nós façamos uma live, essa semana que entra aí, exatamente pra falar sobre o assunto, né? E a gente vai tratar de uma maneira mais detalhada o que pode ser feito pra tentar reverter esse veto do César Maia, né? Desculpa, do César Maia, não do Eduardo, não do Eduardo Paes, mas do César Maia, esse veto do Eduardo Paes, e se é possível, se a gente tem quantitativo, quórum pra isso, né, suficiente, enfim, essa é a ideia. E aí a gente vai tentar agendar pra semana que vem uma live aqui no canal pra tratar esse assunto. Mas, de qualquer jeito, torno aqui a repetir que essas medidas não serão necessárias, aliás, não serão suficientes, tá? Não serão suficientes porque a voracidade do governo federal em desarmar o cidadão, em desarmar, acabar com os clubes, transformar os clubes de arma em clubes de livro, é algo que a gente tá, assim, impressionante pra mim, né? Eu realmente nunca vi uma política, uma companhia tão forte pra tirar a arma da mão do cidadão de bem. E nada pra tirar a arma da mão de realmente quem incomoda a sociedade, que é o criminoso, tá? Eu deveria, conforme eu falei aqui da outra vez, tá? Falar, eu tô tranquilo, eu tô sossegado, porque que o meu clube tá mais de um clube. E quem me garante que depois que eles acabarem com todos os clubes que estão à distância de um quilômetro, eles não vão aumentar pra dois quilômetros. E, de qualquer jeito, o prejuízo ao esporte, o prejuízo ao segmento vai ser irreparável, irreversível, tá? Porque, basicamente, a gente vai acabar com todos os clubes e, basicamente, também vai acabar com o esporte, porque onde não se motivam de praticar o esporte, não tem esporte do tiro, tá? Então é isso aí. Mais uma vez, trazendo o alerta aqui dos clubes, vamos ficar atento aí, vamos tentar reverter essa situação. Existe a possibilidade sim, já falei como é possível ser feito, a gente tem que juntar os donos do clube, por CAC, botar todo mundo, Brasília, partiu Brasília, não é pra chegar lá pra fazer quebra-quebra, mas pra gente, simplesmente, mostrar no Congresso, né? Quem são os donos do clube e o que tá se perdendo com o fechamento dos clubes aqui no Rio de Janeiro. Bom, isso deveria acontecer pelo Brasil todo. Mas eu não consigo mobilizar uma ação nacional, mas aqui no Rio de Janeiro eu sei que é possível sim. A gente partir pra lá e mostrar no Congresso que é o responsável por criar a lei, por criar a regra pros clubes, que faça uma lei pra garantir os donos do clube. Irmão, é muita gente que vai ficar desamparando e muitas famílias, eu sou um deles, tá? E a gente deveria sim ir lá cobrar aqueles que prometeram, que juraram nos representar. E essa é a obrigação deles, tá bom, galera? Então é isso, ficando por aqui. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.